O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que a defesa vai recorrer da decisão do Tribunal Superior Eleitoral O TSE tornou o Bolsonaro inelegível nesta sexta-feira por uma maioria de cinco votos a dois Prefeito a decisão do tribunal e aguarda a divulgação oficial do interior dos votos e a composição do acordo do julgamento para depois da publicação verificar qual é a melhor estratégia possível, inclusive recorrer ao Supremo Tribunal Federal Eu diria que não é ético a nenhum advogado comentar votos individuais dos ministros que a estratégia correta é aguardar a publicação do acordo e verificar se há caminho para recurso Bolsonaro considerou que a inabilitação política foi uma punhalada Os magistrados afirmaram que o ex-presidente atacou o sistema eleitoral com mentiras sobre as urnas eletrônicas em uma reunião com embaixadores em julho do ano passado